Peraí, não é possível aí que você, torcedor do esporte, está com medo do trem, irmão. Do trem, irmão! Com todo o respeito aos jogadores do trem, com todo o respeito à diretoria do trem, com todo o respeito ao presidente do trem, mas a gente vai passar o trator em você, meu irmão. A gente vai passar o trem, literalmente, em vocês. Com todo o respeito, eu nem sei quanto é que vai ser o jogo, não. Mas eu até entendo o torcedor ressabiado. Porra, nas últimas quatro vezes a gente foi eliminado aí na primeira fase da Copa do Brasil. Veja só, ano passado a gente passou do Coritiba, da terceira para a quarta fase, para a fase das oitavas de final. Não é porque a gente jogou a primeira e segunda fase, não. É porque a gente conseguiu herdar a vaga ali do Fortaleza na Copa do Nordeste. A gente conseguiu já chegar na terceira fase da Copa do Brasil. Pegou o Coritiba, se classificou para a próxima fase. Mas, tirando isso, só tromba, meus amigos. A galera passando o trem em cima da gente. Autos do Piauí, tromba lá fora. Tombense, tromba lá fora. Juazerense, tromba lá fora. Ainda tem outra aqui que eu sempre esqueço. Eu sempre esqueço de um. Tombense, Juazerense, autos. E tem mais um aqui no balaio, tá? Mas enfim, vamos aqui trazer toda a repercussão dessa primeira fase da Copa do Brasil. Que já tem o chaveamento definido. Ainda não tem as datas e os horários específicos ali de cada um dos jogos. Mas vamos passar aqui todo o contexto dessa primeira fase da Copa do Brasil, tá? Ó, primeiro, vamos começar pela parte do esporte, literalmente, né? Primeiro, o grupo 21, vai. Antes disso, pra deixar bem claro. Essa primeira fase da Copa do Brasil, os times melhores ranqueados ali pelo ranking da CBF, naturalmente, vão jogar fora de casa e vão enfrentar times menores. Ou seja, times com ranqueamento na CBF lá embaixo. Ou seja, um time maior contra um time menor. O time menor vai ter uma vantagem. Mando de campo. Por exemplo, o Bahia vai enfrentar aqui o Motoclube do Maranhão. Beleza. O Bahia vai enfrentar o Motoclube do Maranhão lá no Maranhão. Inclusive, vai ter o Maranhão até na Copa do Nordeste, né? Não o Motoclube, mas o Maranhão, o rival do Motoclube. Acho que é rival. E aí, o Motoclube, ele vai ter essa vantagem do mundo de campo. Mas o Bahia tem uma vantagem também, que só depende do empate pra se classificar. Se o Bahia conseguir o mínimo do mínimo do mínimo, que é empatar contra o Motoclube fora de casa, o Bahia avança pra próxima fase. Jogo único. Depois dessa primeira fase, vem a segunda fase. Que aí, não tem mais a questão do empate pra quem é o visitante se classifica. Não. Aí, o critério é diferente. Se for empate, marca da calma, penalidade, jogo único também na segunda fase. Vale deixar claro também mais uma coisa. Tudo é no chaveamento. Como é que vai ser a segunda fase? Vai ser sorteio, é? Não, não vai ser sorteio. Já são baseados em chaves, tá? Por exemplo, a chave que o Bahia tá inserido é a chave do grupo 21 e 22. Aí, vai ter o confronto do Motoclube contra o Bahia. Se o Bahia avançar, o Bahia vai enfrentar o vencedor de Portuguesa Santista de São Paulo contra o Caxias do Rio Grande do Sul. E aí, naturalmente, passando aí da primeira fase, você pega na segunda fase ou Caxias ou Portuguesa. E aí, se passar, aí vai a terceira fase. Aí é um outro sorteio que vai ser transmitido na CBF também. No caso do esporte, o esporte tá nessa chave do grupo 23 e 24, só pra deixar claro aí pra vocês. Trem do Amapá contra o esporte lá no Amapá. Detalhe curioso aí pra esse confronto é que o esporte vai jogar no estádio, estádio barra estado, tá? Mas, mais especificamente, no estádio em que o nome do estádio é o Zerão, tá? Eu vou passar aqui até as imagens pra vocês, só pra deixar claro. As condições do gramado não são boas. Quem olha assim, parece, pô, parece uma arena, né, irmão? Não, o estádio é pequenininho, tá? A gente tem a capacidade bem pequenininha aqui do trem da Amapá, tá? E as condições do gramado não são muito favoráveis, não. E aí, a curiosidade é a seguinte. O apelido do estádio se deve ao fato de que a linha do meio campo coincide exatamente com a linha do Equador. Ou seja, durante o jogo, cada time joga em uma direção a um hemisfério. Curioso isso. O Leão já jogou lá outras vezes. Em uma delas, o saudoso narrador Adilson Couto, da Rádio Jornal, chegou a dizer a bola vai rolar do hemisfério norte para o hemisfério sul. Enfim, parênteses aqui só pra trazer esse detalhe bem curioso, tá? Ó, só pra passar aí pra vocês, né? Se o esporte avançar do trem, rapaziada, alô Mariano Sosso, alô Jorginho, já fala Jorginho, alô, sei lá, irmão, Gustavo Coutinho, alô Kaique França, pô, irmão, Rafael Thierry, que é o capitão, né, e tal. Só empatar com outro trem, irmão, que avança pra próxima fase. Bota um dinheirinho bom no bolso aí, minimamente. Aí o grupo 24 vai ter o Muricy de Alagoas contra o Confessor de Segipe. Se o esporte passar, provavelmente pega o Confiança de Segipe. A gente já jogou três vezes contra o Confiança. Não vai ser jogo fácil, claro, e é evidente, na segunda fase da Copa do Brasil. Mas assim, gente, essa primeira fase, a gente sempre fala, pô, vou pegar o trem, pô. Vou pegar o Jorzerense e tal, lá na época, né, vou pegar o Alts, não sei o quê. Mas pelo fato de ser jogo único, aqueles gramados horrorosos que favorecem o time da casa, que já estão mais habituados a jogar no gramado, conhecem muito mais bem os atalhos do campo, se tornam um jogo mais difícil, naturalmente. Tipo, se esse jogo é na ilha, provavelmente o esporte também tem um 3x0. Enfim, vamos supor aqui um platá. Como é lá, dá naturalmente aquela margem do tudo pode acontecer, irmão. E outra coisa, né, como é um jogo único, o time da casa, ele vai se atirar. Porque alguém vai estar sendo eliminado desde que a bola estiver rolando. Começou, apitou o jogo, já tem alguém sendo eliminado. Não tem como ter um espaço ali pra um jogo banho-maria, do Bahia contra o Motoclube, ou do esporte contra o trem, ou sei lá, pega aí do Vasco contra o Marcílio Dias. Não, não tem espaço pra banho-maria, porque alguém vai estar sendo eliminado a qualquer momento do jogo. Se sai um gol do trem, quem tá sendo eliminado é o esporte. Se sai um gol do esporte, quem tá sendo eliminado é o trem. Então, naturalmente, traz uma emoção maior pra essa primeira fase aí da Copa do Brasil, tá? Só pra pegar esse ponto em relação ao chaveamento, já expliquei tudo aqui em todo o contexto, beleza? Vamos passar aqui só pros outros grupos, só pra trazer alguma curiosidade aqui dos outros confrontos, dos times aqui de Pernambuco, tá? Que estão na página anterior que eu vou trazer pra vocês. Mas só pra trazer aqui, o CRB vai enfrentar o Rio Branco, pá, beleza? Passando daqui, vai pegar o Atlético de Minas Gerais, o Volta Redonda, chatinho aqui pra passar. O Vasco vai pegar aqui o Marcílio Dias, depois vai enfrentar o vencedor de Jaco e Pense e a Água Santa de São Paulo. O Vasco pode ter um pouquinho mais de dificuldade, mas o Vasco tá na Série A e tal, é saf, tem um grupo bem encorpado, então o Vasco tem tudo pra avançar pra terceira fase. Dito isso, sempre algum clube grande, sempre algum clube de Série A cai nessa primeira fase. Sempre, sempre, sempre. Todo ano cai um ou dois nessa primeira fase aí, tá? Então, não vamos nos surpreender, melhor dizendo, se isso acontecer. Ó, só pra eu voltar aqui rapidamente pro primeiro grupo, tá? O Souza da Paribas pega o Cruzeiro, o Cruzeiro vai pegar o Souza, tá? Beleza, fora de casa. E o Petrolina vai pegar o Cascavel. Se esse jogo fosse em Cascavel, lá no Paraná, Cascavel ia golear o Petrolina. Eu assisti um jogo de Cascavel e Ponte Preta, que o Cascavel engoliu a ponte, se massacrou, humilhou, inclusive, tá? Só que foi lá o jogo, né? Não foi no estádio da Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. Então, assim, é um jogo que o Petrolina vai ter muitas dificuldades e eu acho que o Cascavel avança, tá? Vamos torcer pro Petrolina aí avançar, mas acho difícil. E mesmo sem avançar, olha a tromba que vai pegar o Cruzeiro na próxima fase. Porque o Cruzeiro, teoricamente, passa do Souza, né? Nessa primeira fase aí da Copa do Brasil. Beleza, o Cruzeiro vai ter dificuldade do gramado, tá? Pera aí, para lá. Mas é bem sério, né, gente? Pô, tem obrigação de passar. Outro time que vai enfrentar uma tromba aí é o Retro, viu? O Retro vai pegar o Manauara, do Amazonas. Beleza, fora de casa, dá pra avançar. A tromba não é o Manauara, não. O problema é a chave que o Retro está. Tá na chave de Fluminense, do Piauí e Fortaleza. Ou seja, o Fortaleza tem tudo pra avançar do Fluminense, do Piauí. E passando, Fortaleza e Retro, teoricamente, vai ter enfrentamento entre os dois. A tromba é pro Retro? É, só que assim, a luta é o Sudeira do Fortaleza, viu? Vamos aguardar os confrontos. Vou acompanhar os jogos no máximo que puder e tal. Mas assim, não vai ser um jogo tão fácil assim pro Fortaleza, não. Porque o Retro é um time minimamente bem encaixado. Não tô falando que o Retro vai avançar do Fortaleza, não tô falando isso. Até porque o Retro perdeu do Petrolina. Mas esse Retro aí meteu 4x2 no esporte. É um Retro que pode complicar a vida do Fortaleza, dependendo do enredo do jogo e tal. Eu não sei exatamente na segunda fase se os jogos serão também na casa dos times com ranqueamento lá embaixo, né? Ou seja, com os times inferiores. Não sei até que ponto vai ser a questão do mando de campo pra próxima fase. Ou se isso ainda vai ser definido depois de acabarem os jogos da primeira fase da Copa do Brasil. Mas de qualquer forma, vamos supor que for na Arena Pernambuco, o gramado é bom pro Fortaleza. Tem esse ponto positivo. Gramado bom. Não tem aquele gramado horroroso, iluminação ruim e tal. Pressão de torcida. O Retro não tem torcida. Então, tem prós e contras. O Retro não tem um time encaixado. Mas o Retro não tem um poder em relação ao gramado, né? Um poder, assim, diferencial pra deixar um gramado ruim. E os jogadores conhecerem a talha do campo, não. É gramado Arena Pernambuco, é gramado patamar padrão FIFA, né? Então, assim, o Fortaleza tem tudo pra avançar pra terceira fase. Mas cuidado aí no Retro, que teoricamente não é um jogo tão fácil assim, não, tá? Mas vamos aguardar, né? Pra ver se o Fortaleza vai avançar. O Retro também. E aí a gente traz uma análise mais completa em relação ao possível confronto, tá? O Retro, inclusive, hoje, pra mim, é o segundo time com maior capacidade de poder vencer esse pernambucano de 2024. Como foi nas últimas duas temporadas também, chegou nas últimas duas finais e acabou perdendo pro Nautic e pro Esporte. Bom, de resto, gente, não tem nenhuma grande análise pra fazer, não. Até porque não é o grande foco do nosso canal falar sobre Remo, River do Piauí, Cuiabá, nem nada do tipo, tá? Bom, rapaziada, agora vamos trazer aqui rapidamente pra pessoa do Esporte PC um pouquinho mais o trem, tá? Olha aí os jogadores do trem, rapaziada. Vamos lá, pegar o elenco do trem. Vitor Luiz, Felipe Fortaleza, Vinícius Costa e Deco. Beleza. Laterais, Igor Nunes, Alexandre Pinho, Kaique, Foguete. Foguete não tem ré. Eu tenho medo do nome desses caras, velho. Foguete eu já fico com medo. Rubran, Daniel Felipe, Salazar e Diego Bispo. Cara, o Diego Bispo não me é estranho, cara. E eles estão até no formato de aqueles avatar, né? Em vez de ser a foto do cara mesmo, tá meio que um avatar aí. Mas enfim, tácio, Levi Silva, Fábio Mucajá, Igor Dutra, Dudu. Igor Dutra também não é meio estranho esse nome, mas enfim. Eu sei que tem o Igor Dutra, ou era João Dutra, que era atacante do Havaí. Ok. Matheus Ferreira, Gerson Neto, Eduardo Lopes, Neto Tcholinha. Ei, esses caras gostam de fazer gol no esporte, viu? E Mike Silas. Silvio Feijão, Rafael Barros e Polaco. É, meus amigos, é o time do trem. Vocês estão com medo disso aí, né? Mas não, pelo amor de Deus. Obrigação, moral, é a gente vencer o jogo, não é nem só avançar. Eu tô muito soberbo, entre aspas, né? Pô, vai vencer do trem, tá? Se bico histórico não mostra isso, né? Por isso que eu nem deveria estar com toda essa arrogância, entre aspas, crendo numa classificação sem muitos sustos. Eu acho que a gente vai passar um perguizinho ali, mas acho que a gente passa. Nem que seja vencendo de 1x0, jogando mal e tal. Acho que dá pra passar assim, tá? Bom, sobre o estado, já passei aqui pra vocês as imagens, né? É um gramado ruim, de modo geral. Com a iluminação também não tão boa, tá? Padrão CBF. Abraço aí pra todo mundo. A gente tá de volta mais tarde. Valeu.